Desde sempre lado infinito, desde sempre Deus me amou. O meu ser ainda não existia, mas meu Deus me imaginou. Estamos vivendo a Semana da Vida, neste tempo de reflexão sobre a vida, a Comissão Episcopal para a Vida e Família nos propõe o tema Dom e Compromisso. E neste dia, dia 8, dia do Nascenturo, eu quero tomar o texto sagrado da Palavra de Deus para refletir com você e rezar por todas as mães, invocando as bênçãos sobre as crianças que estão para nascer. Lá no livro do Deuteronômio, capítulo 30, verso 19, diz assim Apresentei diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e tua descendência, Amando ao Senhor, teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e a longevidade. Assim, habites na terra que o Senhor jurou dar a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó, e também a todos nós. A palavra de Deus, em todo o seu tempo, nos convida a defender a vida. Agora, quero invocar a Deus as bênçãos sobre as crianças, sobre as gestantes, sobre as crianças que estão para nascer. Oremos, nós vos louvamos, Senhor Deus da vida. Bendito sejais, porque nos criasteis por amor. Vossas mãos nos moldaram desde o ventre materno. Nós vos agradecemos pelos nossos pais e todas as pessoas que cuidam da vida, desde seu início até o fim. Em vós somos, vivemos e existimos. Abençoai todos os que zelam pela vida humana e a promovem. Abençoai as gestantes e todos os profissionais da saúde. Dai às pessoas e às famílias o pão de cada dia, à luz da fé e do amor fraterno. Nossa Senhora Aparecida, intercedei por nossos nascetouros. Nossas crianças, nossos jovens, nossos adultos e nossos idosos. Para que tenham vida plena em Jesus, que ofereceu a sua vida em favor de todos. Amém. Deus de todas as bênçãos, volvo o olhar sobre as mães e sobre as crianças que estão para nascer. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.